O naufrágio de um superiante de luxo, provocado por um tornado, deixou um morto e seis desaparecidos na costa da Sicília, na Itália. 22 pessoas estavam a bordo. As autoridades italianas buscam por sobreviventes. E entre os desaparecidos estão o empresário Jonathan Blumer, presidente da companhia de serviços financeiros Morgan Stanley International, e o magnata da tecnologia Mike Lynch, conhecido como o Bill Gates britânico. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.